Olá, bem-vindos! Mundo Mar começa agora, cheio de novidades para vocês. E tudo o que é do mar, você vê aqui. No programa de hoje, vamos conhecer o FlyAir. E vamos ver em detalhes um iate de 130 pés. Também teremos o quadro Dicas de Manutenção. Com oferecimento da RKR Seguros. E Rede Chá Hotéis, Mundo Mar começa agora. E pessoal, no mar, até agora, a gente estava voando com uma mangueira acoplada no jet ski. Só que já estão inventando coisa para não ter mais nada acoplado. Agora, FlyAir já começa a ser realidade. Começamos a voar sozinhos. O francês Frank Zapata, inventor do Flyboard e que evoluiu o brinquedo a cada ano, vem surpreendendo a cada dia. Agora, o francês entrou na corrida para construir a primeira prancha comercialmente viável. Revelando um voo de teste de um novo dispositivo. A hélice voando a jato, agora sem a mangueira acoplada ao jet. O Flyboard Air, que levou 4 anos para se desenvolver, pode alcançar até 10 mil pés de altura. E atingir uma velocidade máxima de 95 milhas por hora. O único problema ainda são suas baterias. com autonomia máxima para um voo de 10 minutos de duração. O vídeo mostra a zapata pressionando um joystick ligado à base, a fim de controlar a direção, altura e velocidade da prancha. Que é alimentado por motor de propulsão a jato. Curiosamente, o design do Flyboard Air tem uma semelhança com um Omni Hoverboard, inventado pelo canadense Catalin Alexandro Duro. O Omni quebrou o recorde mundial do Guinness para a maior distância percorrida por um Hoverboard em maio de 2015, quando voou uma distância de 905 pés a uma altura de 16 pés no ar, em apenas 90 segundos. A invenção de Duro apresenta oito hélices e uma armação feita a partir de fibra de carbono, com motores alimentados por baterias de lítio de polímero 12, e que também é controlado por um joystick, embora só possa voar por 90 segundos. Mas afinal, quem vai ganhar esta corrida? Zapata, nós do mar conhecemos bem, e já somos fãs dos seus Flyboards, que é um sucesso por onde passa. Inclusive, o Mundo Mar já esteve com ele, voando aqui próximo à ponte Ercílio Luz. Junto com Brandão e Lenzy, os malucos do mar. Jornal da Palhandra do Mar. Estava com 19. Maralez alla cozinha. É a prova de termenção de transmissão, forsta com os низados perd�� echo dade. Vamos lá. Jornal da Glorak Biolk Quando, para trás de termenção, O Omni Hoverboard de Duro é uma novidade que ainda não chegou por aqui. O que importa é que estamos cada vez mais próximo da chance de literalmente voarmos em voos solos. E destes magos da invenção, podemos esperar cada dia mais ação. O Omni Hoverboard de Duro é uma novidade que ainda mais ação.